Música 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 Dizía la luz que nunca hay, no se pase Música Después de mi recuerdo al amanecer Música É tudo a vida por viver sem ti Eres um ambiente de um ambiente diferente É o seu tratado É tudo a vida mais difícil que viver sem ti É tudo a vida mais difícil que viver sem ti É tudo a vida mais difícil que viver sem ti É tudo a vida mais difícil que viver sem ti E não sei onde está Se não me amigas, eu sei tão feliz Não há nada difícil que viver sem ti Se o tempo de espera deve ter que ir Eu vejo que meu coração me conta por ti E não sei onde está Se o tempo de espera deve ter que ir É tudo a vida mais difícil que viver sem ti É tudo a vida mais difícil que viver sem ti É tudo a vida mais difícil que viver sem ti É tudo a vida mais difícil que viver sem ti É tudo a vida mais difícil que viver sem ti É tudo a vida mais difícil que viver sem ti Obrigado.